E olha só que peça maravilhosa é o nosso Ateliê em Casa com ela, Marisa Magalhães trazendo uma caixa espetacular com scrap decor é papel, é pintura, é aplica, é de tudo um pouco e o legal é que no nosso curso online do Ateliê em Casa durante duas tardes você aprende com a Marisa Magalhães a fazer essa peça espetacular todo o material já está incluso e na terceira tarde tem tira dúvidas e bingo! O Ateliê em Casa foi feito pra você preparar peças lindas com professores muito especiais agora corra porque as vagas são limitadas Marisa Magalhães no Ateliê em Casa!